Que bom estar aqui com você neste momento especial do nosso programa, seja muito bem-vindo Que Deus te abençoe e te guarde neste dia de hoje Porque uma certeza o Padre Alessandro traz pra você nesta reflexão agora Deus não nos criou para a infelicidade Deus nos criou para sermos felizes e realizados Você é um ato de amor da criação A queda, meus irmãos, ela é humana, mas o levantar é divino As coisas tristes acontecem e precisamos refletir sobre elas É assim na minha vida e na vida de cada um de nós Quando as coisas tristes acontecem, é porque nós estamos sem Jesus Cristo As pessoas que estão cheias de Jesus transbordam alegria pelos olhos, pelo sorriso Ali Deus se faz presente Se você se considera caído, lembrem-se sempre Que a queda, o pecado, ele é humano Mas o levantar é divino Você é uma criatura amada de Deus Então não aceite a derrota Não aceite a tristeza, a depressão, a solidão Porque tudo isso não vem de Deus Não fique longe de Deus Tenha coragem sempre de manifestar a alegria e o amor de Deus na sua vida E agora deixe o Padre rezar por você Eu quero te abençoar agora por intercessão de Nossa Senhora Que Deus possa realmente te abençoar Fazendo de você um homem feliz, uma mulher feliz Um homem realizado, uma mulher realizada Pois eis que eu faço nova todas as coisas Hoje o Senhor te renova Com a graça dEle, com a bênção dEle e com a proteção dEle Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém